Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Vou fazer um vídeo bem diferente pra vocês hoje, como vocês viram aí no título. Eu vou fazer uma limpeza noturna aqui, porque minha casa tá muito suja. Eu fritei, eu usei óleo pra fritar o ovo, que a gente comeu um pouco ovo à tarde. Eu usei óleo pra fritar o frango, né? Então assim, aqui é pequeno, a gordura vai pra todo lado. Então eu vou mostrar pra vocês a situação da minha casa agora. Agora é exatamente 9 horas e 10, 9 e 10 da noite. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho como eu faço, tá? Quando a casa tá desse jeito. Geralmente eu limpo no outro dia. Hoje é quinta-feira, mas eu vou limpar hoje porque tá muito sujo. E eu não vou conseguir dormir com a casa desse jeito. Sabe quando você olha no chão e você vê que o chão tá todo engordurado? E com criança vocês sabem, né? E fica andando pra lá e pra cá. Então eu vou mostrar pra vocês como tá a minha casa. E eu já vou aproveitar pra deixar limpinha agora. Porque amanhã é sexta-feira, assim amanhã eu já fico tranquila. Eu lavei o banheiro ontem. Então agora eu vou dar esse tapa na casa e deixar tudo ok, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, continue me acompanhando. Bora lá. Bom gente, minha sala tá assim, tá? As crianças acabaram de jantar praticamente. Então eu tenho que tirar esse pano aqui. Limpar a mesa aqui. Como vocês podem ver, ó. Ver se eu consigo focar. Tá toda suja aqui. Tem que varrer o chão, gente. O chão tá todo sujo. Olha isso aqui. Todo sujo de comida, ó. Eu vou dar uma organizada. Tem coisa jogada, ó. Tem que arrumar aqui. Vou mostrar pra vocês o quarto deles. Pra você ver a nossa mão. Olha a situação que tá. A Lívia tá guardando aqui, porque a Lívia tá com mania de bagunçar. E não guardar. Mas olha a bagunça. Ela vai guardar, porque eu vou passar pano aqui. A Mó tá estudando. Mãe! A Noelle tá também pintando. Tá bom, Lívia. Guarda os brinquedos que a Mói vai precisar limpar. Vou mostrar pra vocês o meu quarto. O meu quarto está essa bagunça, porque como vocês sabem, meu marido trabalha à noite. Ele tava dormindo. E ele saiu pra trabalhar agora. Então, não conseguimos arrumar a cama. Então, temos uma cama bagunçada. E a toalha, porque eu vou tomar banho depois, né? Então, o recolhido vai lá, deixei aqui. Vou mostrar pra vocês agora a cozinha. A cozinha, gente. O que acontece? Vocês não vão conseguir ver o chão. Mas tá super mega engordurado. Acho assim. Eu espero... Porque nos vídeos, depois eu sempre assisto. Nos vídeos, depois, não mostra a sujeira que fica o chão. Mas ele fica muito engordido. Esse piso. Aqui, ó. A luz tá praticamente do jeito, né? Aqui nós dividimos a tarefa. Então, o Rua lavou. E aqui é o prato da Lívia, que ela foi de uma jantar. Vou guardar as panelas agora da janta. E vou ter que dar uma limpada no fogão. Então, basicamente é isso. A gente dá um tapa na casa, passar um pano. Pra que a casa não amanheça assim. Então, gente. Isso é bom. Porque, assim, no outro dia você já amanhece inspirada pra fazer alguma coisa. Amanhã eu tenho que lavar roupa. Então, aí amanhã eu consigo ficar só com as roupas. E preciso lavar meu quintal do fundo. Porque agora eu tô deixando a minha cachorrinha só no quintal do fundo. Porque ela ficava perto lá do portão. E lá passa a cachorra na rua. Então, eu tava trazendo muito carrapato pra cá. Então, agora a gente colocou uma gradinha lá. Ela fica do corredor pra trás. Aí amanhã eu vou limpar tudo, né? Vou dar um banho nela. Aí, pelo menos eu acordo com a casa arrumada. Dormir com aquele cheirinho de limpeza é muito bom. A gente acorda muito bem. Com humor, sabe? Renovado. Então, é isso, gente. Vou parar de falar e vou começar a fazer. Porque vai começar a minha novela. Eu amo a novela. A gente assistiu aquela novela da Globo. Sou apaixonada. A dona do pedaço adoro. Então, eu vou fazer. Vou limpar a sala primeiro. Vou vir trazer a sujeira pra cá. E vamos lá acompanhar, então. A gente assistiu aquela novela da Globo. Gente, parei aqui pra indicar pra vocês esse desinfetante maravilhoso da Uau. E eu simplesmente tô amando os produtos da Uau. Esse daqui, ó. Fica perfume até 24 horas. Gente, eu não tinha visto essa fragrância. E aí, eu fui no mercado e achei. Pensa em um desinfetante que tem cheiro de perfume. Então, eu indico pra vocês testarem. Gente, é baratinho. Eu paguei R$3,00 desse desinfetante. Foi muito baratinho. Hoje a gente fez compra. Mas eu nem gravei vídeo de compra pra vocês, tá? Desse mês ainda. Tá? Eu nem sei se eu vou gravar. Mas, assim, vim mostrar pra vocês. Qualquer mercado tem. Então, assim, eu tô investindo muito na linha da Uau. Então, eu comprei esse desinfetante. E comprei um cloro ativo. Que quando eu for usar, eu vou testar junto com vocês, tá? Então, como eu comprei, ó. Ele tá lacrado. Vou usar agora. E como o chão tá engordurado. Claro que eu não ia deixar de usar meu detergente de coco, né? Então, ele vai tirar a gordura. Ele não faz espuma. E a gente vai usar junto com esse desinfetante da Uau. Então, bora lá terminar. A sala já tá organizada. Vou mostrar pra vocês. Como tá. Ó, tudo organizado. A mesa ali eu já limpei. Bonitinho. Aqui tem alguns papeizinhos, né? Porque depois eu só vou tirar. Mas aqui, ó. Já tá tudo aqui. Então, eu vou limpar rapidinho. Tem que terminar de limpar a casa lá. Então, bora lá que a minha louvura já começou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a sala tá limpinha. Tá cheirosa. Amei o cheiro, ó. O chão impecável. Brilhando. Tirei a gordura. Tá tudo ok aqui. Aí, agora eu vou dar uma ajeitada no meu quarto, tá? Vou deixar a cama já pronta pra dormir. Porque daqui a pouco eu já vou dormir, tá? Então, já tá varrida aqui. Vou só ajeitar a cama e já vou passar pano. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Eu já limpei a sala. Já limpei meu quarto. Limpei o quarto das crianças, tá bom? Eu não mostrei assim. Vocês viram por cima eu varrendo o quarto. Porque agora são 10h52. E a Lívia já dormiu. Eu já coloquei as crianças pra dormir. Porque amanhã a Manu tem aula tão bem cedo. A Lívia tá adentrada aqui na minha cama. Vocês conseguem ver. Acho que não dá pra mostrar. Ó, tá dormindo ali. O quarto das crianças também já tá limpinho. E agora ficou a cozinha, né? Vou dar uma geral pra vocês na cozinha, ó. Tem essa panela pra lavar. Aqui nós vamos ali. Ó o chão. Esse aqui é o lixo que saiu. Da sala do meu quarto e do quarto das crianças. Então, agora eu vou limpar aqui. Vou dar uma limpadinha no fogão. E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau Bom gente, tudo limpinho Já lavei a louça Essa daqui é a louça que eu lavei Eu não vou secar agora Vou deixar pra secar amanhã, pra guardar amanhã Mas tá bom, pelo menos a pia vai dormir limpa Tem bem pouca louça E aí eu já limpei o fogão Já tudo limpinho Agora eu vou jogar aqui na cortina Preciso comprar um borrifador novo Vou deixar cheirosinho Aquele cheirinho de casa aconchegante Que eu gosto Vou guardar aqui E prontinho, chão limpinho Olha o brilho desse chão Tudo organizado Graças a Deus Amanhã eu vou acordar com esse cheirinho de casa limpa Tudo em ordem Tudo tranquilo Por aqui também Que a camisetinha da Lívia que eu troquei Porque ela comeu e sujou tudo A fraldinha dela Ela tem asma, né? Então ela tá quase matacada Então eu deixo a fraldinha aí por conta do narizinho Mas gente, olha que sensação gostosa Vou sem dar luz pra vocês Olha que paz Tudo organizado Tudo limpinho Pra mim acho que não tem preço Por aqui todo mundo é dormindo Não dá pra vocês ver, mas estão dormindo Ali a Lívia também tá dormindo E aqui a cozinha, gente Tão maravilhoso, né? De acordar com a casinha limpinha Então agora eu vou tomar banho Ela põe naquela parte ali Minha cachorra comeu Tomar o banho E aí finalizar o vídeo pra vocês Bom, meus amores Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Acabei de tomar um banho A Lívia tá dormindo ali Eu já botei meu pijaminha E aqui me despedir de vocês Que a olheira, ó Já tá dando oi Então eu espero que vocês tenham gostado De ver essa Não vou falar que é uma rotina noturna Porque eu não faço isso todos os dias, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado aí Essa limpeza rápida aí À noite E Fica a inspiração pra você também Você que trabalha fora E no outro dia precisa acordar cedo Pra você não ter que chegar Então vocês tira o dia Que vocês acham que a casa tá bem suja Pra poder tá limpando Pra vocês acordarem no outro dia Com mais disposição Então é ótimo Porque geralmente faço minha faxina de sexta-feira Então eu lavei meu banheiro ontem E hoje a casa já tá limpa Então amanhã eu só vou cuidar do quintal E das roupas Tenho que colocar a roupa no varal Tenho que lavar a roupa, na verdade Então espero que vocês tenham gostado, tá bom? Me segue lá no Instagram, gente Porque quem me segue no Instagram Já viu o resultado da casa limpinha, ó Muito antes Porque eu tô gravando esse vídeo Hoje, na quinta-feira Hoje é dia 29 E eu não sei quando eu vou postar Eu tenho um vídeo antes desse pra postar Acho que quando você ver esse vídeo Eu vou ter postado outro Mas me segue lá no Instagram Porque lá eu mostro meu dia-a-dia Lá eu dou dicas, tá bom? Você que ainda não se inscreveu no canal A gente aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Pra você não perder nenhum vídeo meu Ative as notificações Pra quando eu vier o vídeo Você ser notificado, tá bom? Então é isso Deixa dicas, gente Nos comentários De vídeos que vocês gostariam que eu gravasse, tá bom? Pode deixar dicas aí De o que vocês gostaram de ver aqui no canal Algum conteúdo diferente Alguma curiosidade que vocês tenham, tá? Então é isso, gente Um beijo Tô falando baixo Porque como vocês viram A Lívia tá dormindo, tá? Faz um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau